Muito bom dia a todos internautas tênis virtual viu filmagens categoria 12 anos decisão campeonato internacional juvenil de tênis direto da quadra central da Sojipa árbitro Cauê Carlã de Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Luciano chegamos ao dia da final dois tenistas que fizeram uma boa campanha terminaram evidentemente invictos e hoje é o dia que se decide quem sai campeão da categoria 12 anos Bom dia Luiz bom dia internautas apresentando aí tênis virtual e avião filmagens para vocês acompanhando essa transmissão do campeonato internacional juvenil de tênis aqui de Porto Alegre da sede da Sojipa dois tenistas realmente Luiz de São Paulo 12 anos Lucas Silva Isaac Silva vamos fazer essa final e vamos acompanhar todos aí mandem para as redes sociais facebook.com.br barra tênis virtual ok vamos lá pessoal ao serviço Isaac Silva 15 0 15 iguais 30 a 15 40 a 15 40 a 15 e quem me Isaac Silva primeiro game primeiro set nós acompanhamos esse aqui na quadra central as transmissões o Isaac Silva já jogou ontem na quadra então a gente acompanha um pouco mais o jogo dele mas os dois jogadores rodam o circuitos rodam o circuito juvenil e também já se enfrentaram o Lucas Silva ontem venceu o seu jogo por 6163 contra João Vieira e o Isaac Silva ganhou 6161 de João Schor quando vai ao serviço o Lucas Silva vai sacar pela primeira vez no jogo o Lucas Silva vai sacar pela primeira vez no jogo o Lucas Silva Silva um pouco mais o Lucas Silva e na quadra eu trabalho eu sou filho da comissão eu trabalho confirmar aí o seu primeiro saque uma troca ali de gentileza Ele acabou aproveitando A bola curta Do Zaque E fez 15 a 0 Passou a bola 15 iguais Foi por baixo Passou pela Por baixo ali Assim não vale 30 a 0 Segundo serviço 40 a 0 Game Lucas Silva 1 a 1 Abraça para o pessoal Do Tênis Clube de Santos Que acompanha aqui O Lucas Silva ao vivo Direto do Tênis Virtual Uma parceria Com Viu Filmagens Você também pode acompanhar Essa partida através do Facebook Facebook.com Barra Tênis Virtual 0.15 Jéssiu 0,30 Lembrando que as nossas imagens são Full HD Pois o Luciano explica aí a técnica utilizada para as transmissões Que batem até o momento o recorde de internautas Saiu a bola 0,40 Saiu a bola 0,40 15,40 30,40 40, iguais 30,40 30,40 30,40 30,40 E a 0,40 foi buscar bem, aí o Zac, o Lucas está ali mostrando insatisfação, mas foi o adversário que jogou bem, segundo serviço. Iguais. Esse queime já tem quase 3 minutos. Então, Luiz, como você comentou, o Lucas, ele é da cidade de Santos e o Zac é da cidade de Franca, então, interior de São Paulo, os dois tenistas e do litoral. O Zac Silva, no erro de Lucas, tem vantagem. É, o Lucas tem lá no... Tênis Clube de Santos, Simone, Índio... No momento que o Zac fecha o game, ele conseguiu aí sair de um buraco enorme. Estava com 0,40 e acabou se recuperando. Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Lei de Incentivo ao Esporte. Ministério do Esporte e Governo Federal. Apresentado por Itaú e Gerdau. O Feito. F workshop processionais de Pouco. Estava com 0,50 e gritação03. Inspiração de Pouco. Estamos em 나ções, irmãos e rossectionossim… musica em uma parte de Zwasso e olhão紅vere. Ideia de presto. ...lovi, irmãos para o garrに 36 e 132 km, emprestando todos os more jeios no que bother parentes. Música E como você comentou Luiz sobre o Full HD Essa resolução é para o pessoal que pode colocar na sua Smart TV ou no seu tablet e assistir em alta qualidade de resolução Esses jogos serão disponíveis também no YouTube Página do YouTube Então é só procurar lá e depois a gente passa o canal para vocês Saques do Lucas Silva na linha O árbitro veio conferir e é isso 15 a 0 Tentativa de devolução de Isaac 30 a 0 a bola saiu 30 a 15 Boca Silva nasceu em 25 de janeiro de 2005 Josac nasceu em 25 de julho também de 2005 Excelente Aproxe Lucas foi a rede e não perdeu o ponto 40 a 15 Eu vou muito bem Aproxe 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 Excelente Fechou a rede Diminuiu a vantagem Quarenta, trinta Ambos Se movimentam muito bem Na quadra Se movimentam muito bem Excelente jogada do Lucas Foi a rede Fechou o game Dois a dois Muito bom jogo né Luiz Dois tenistas trocando bastante bola O Zaque com essa atitude dele sempre atacando a direita, acelerando a bola Mas Ao contrário da partida da semifinal Não Machuca tanto, vamos dizer assim O adversário Porque o Lucas Tem uma estrutura boa Um pouco maior Tem um pouco mais de força pra devolver essa bola Com mais tranquilidade Merecido esses dois finalistas Jogaram muito bem durante a semana Estamos tendo a oportunidade de ver um bom jogo A professora Simone está aqui Dizendo que está ao vivo Acompanhando as transmissões É um trio lá Muito bom Simone, Índio, Adriana O Clube de Santos É um clube Muito bem organizado E o treinamento deles é Muito bem feito O Zaque Silva Saca Tem 15 e 0 Amanhã Com muito sol aqui em Porto Alegre Por enquanto 23 graus Excelente O Zaque foi pro Winner 30 a 0 O Zaque o tempo todo atacando O Lucas se defendeu muito bem Mas Quando a bola encurtou O Zaque foi pro Winner E foi feliz Segundo o serviço Sensacional Sensacional 40 a 0 Muitas trocas Os dois mostram aí Que se conhece E que estão Praticando um ótimo tênis 40 a 15 Winner De Lucas Segundo o serviço Ambos estão atacando Não estão deixando O adversário respirar Quando não saca O primeiro serviço Agora um erro De Lucas Zaque fecha 3 a 2 Quando voltarmos Lucas estará ao serviço Campeonato Internacional Juvenil de Tênis De Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú E Gerdau Apresentado por Itaú e Gerdau E Gerdau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto